Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, hoje eu vou fazer um pão de queijo frito para tomar com um cafezinho, gente. Já comeu pão de queijo frito? Olha só que delícia, ó. Esse aqui é o nosso pão de queijo frito, gente. Ele é frito, mas ele não encharca, tá? Olha só. A fumacinha saindo, não fica encharcado e fica realmente uma delícia o nosso pão de queijo frito. Vamos para a receita então do nosso pão de queijo frito? Então vamos para o nosso pão de queijo frito. Aqui, gente, eu tenho dois copos de polvilho doce, tá? Dois copos desse aqui, ó. Esse copo aqui é copo de 200ml. Então eu tenho dois copos de polvilho doce, um copo de queijo parmesão. Aqui eu tenho três colheres de sopa de óleo. Uma colher de café de sal. Um ovo inteiro. E leite, gente, aqui tem 200ml, mas não vai tudo não, tá? É só até dar ponto. A gente pingar ali, tá? Vai mexendo. Vai colocando até dar ponto. Não é ponto de enrolar, viu? É ponto de pingar. Eu já tô com a gordura ali no fogo já esquentando. Não vai mais leite não, tá? Vou só mexer isso aqui, só. Tá vendo? É só fazer isso aqui, ó. É assim que fica, viu? Fica assim, ó. Ah, gente, eu não falei, ó. Foi uma colher de chá de fermento pra bolo, tá? Junto com o polvilho, aquela hora lá de sal. E o leite até dá ponto, ó. Fica essa massa assim mesmo, gente. Ela é meia dura mesmo, ó. Tá vendo? É assim mesmo. Tá vendo, ó. Agora a gente vai pingando ali. Pega uma outra colher. Deixa eu pôr vocês mais perto. Bom, gente, ó. A gordura já está quente. Agora vocês pegam um pouco assim, ó. Aí pega outra colher pra ajudar, ó. Tá vendo? Vai fazendo isso. Também pode pegar a colher e fazer assim, ó. Ó. Tá vendo? E vai pingando, ó. Molhar a colher no óleo fica mais fácil pra pegar aqui, tá? Ó. E vai fritando. Vai fazendo os bolinhos, ó. Vou pegar um garfo pra virar que já tá. Ó. Vai virar o nosso pão de queijo. Tá vendo, ó. Pão de queijo frito, gente. É uma delícia, hein. Pra comer. Já fizeram o pão de queijo frito? Olha só. Vai controlando o fogo. Tá que nem fazer bolinho de chuva. Aumenta um pouquinho. Depois diminui. E assim vai indo. Por que que não pode ser o fogo muito quente? Senão pode dourar por fora e por dentro ficar cru. É por isso que a gente tem que controlar no fogo. Igual o bolinho de chuva. É a mesma coisa. Ó. Olha que delícia, gente. De pão de queijo frito, hein. Vou tirar esses aqui. Vou pôr mais, tá? Depois eu mostro pra vocês como que ele fica. Gente, não fique encharcado, tá bom? Olha só que delícia, ó. Muito bom, gente. Vocês viram que o meu leite foi meio copo, né, gente? Mas o leite até dá ponto, tá? Até dá ponto de vocês conseguirem pegar na colher pra fritar. Não põe muito leite, senão fica muito mole, hein. Ó, vou tirar esse aqui também agora. Olha, gente. Já tô terminando já, ó. Tá vendo? Só falta esse aqui, ó. Olha, gente. Já terminei de fritar tudo. Agora tá quente, viu? Bem quente. Olha que delícia que fica, ó. Ó. Tá vendo que delícia? Não fica encharcado, ó. Tá vendo? Gente, realmente é uma delícia, viu? Olha só. Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. O nosso pão de queijo frito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar o joinha, tá bom? Se não for inscrito no canal e gostou, gente, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos, tá bom? Bom, gente. Olha. Nosso pão de queijo. Bom, gente. Então, até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado. Tá bom. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.